segunda-feira teremos o nono encontro regional de idosos do Vale do Taquari, vai acontecer no Teatro da Univates na parte da tarde pra falar um pouco mais sobre a programação, sobre a questão dos idosos também de uma forma geral aqui na nossa região, nós estamos recebendo agente de cultura e lazer do Sesc Lajado e facilitadora do grupo Sesc Maturidade Ativa, a Débora Malman Nonnemacher e também a professora de educação física da Univates e participante do projeto de extensão ações sociais e de saúde em gerontologia que integra o programa de extensão, extensão em saúde e qualidade de vida, Alessandra Brod. Tudo bem com vocês? Débora, Alessandra, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita. Bom dia. Sempre bom estar aqui, né? Os ouvintes também têm um ótimo dia, né? Estamos aqui pra falar um pouquinho desse evento, né? Já é a nona edição que realizamos juntamente Sesc, né? E Univates, né? Por dois anos a gente gente esteve com um evento, então, em off, né? Por questões da pandemia, né? E esse ano, então, retomamos com uma força intensa aí com outras parcerias também, né? Pra alavancar esse evento que é tão bonito, né? Que celebra a vida também das pessoas idosas. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio, em especial aos idosos, né? Porque hoje nós viemos falar sobre um evento que, justamente, como a Débora falou, traz essa, esse intuito e esse objetivo de, de movimentar essa população aqui, nossa regional, que nós sempre gostamos dessa, eu já estudo envelhecimento humano há 23 anos, desde que eu entrei na Univates, a gente vem estudando essa, essa população idosa. Então, o quanto é importante nós pensarmos em ações, pensarmos em, em um momento de discussão e de valorização das pessoas que estão nessa faixa etária. E o evento vai acontecer justamente num período que volta a se falar sobre covid-dezenove, né? Um dos públicos que mais sofreu durante a pandemia inteira foi o público idoso. Como é que está a relação de vocês com os idosos? Como é que está o grupo, se as pessoas estão voltando? Porque a gente sabe que quando acontece algo como a pandemia, a gente vai pra outras áreas, ou se acomoda, ou vai fazer outras atividades, os idosos estão voltando, os grupos estão do mesmo tamanho, ou até aumentando, como é que tá essa realidade? Por experiência lá do SESC, nós temos o grupo de convivência da maturidade ativa, então o grupo já existe há dezenove anos, foi bem impactante, né? Esses dois anos de isolamento, né? A gente até manteve eles na ativa com atividades virtuais, através de WhatsApp, lives, né? Pra interter esse público, né? Na época, nós tínhamos 120 participantes no grupo da maturidade, e atualmente estamos com 85, então a gente ainda nota, percebe que ainda algumas pessoas têm um medo, receio, né? Mas as que estão voltando, sim, estão felizes, né? Agradecendo, né? E celebrando sempre a vida, né? Com atividades, né? E se integrando com outras pessoas, eu sempre acho que essa questão de socializar com outras pessoas, né? O que move esse público, né? de estar em contato, né? Com pessoas, com diferentes culturas, né? Com diferentes experiências, né? Isso também motiva esses grupos a estarem frequentando algum grupo de convivência. Em relação ao evento, como é que será? Quem participa, né? Quem são as pessoas convidadas para o evento? Nós convidamos grupos aqui do Vale do Taquari, vão estar com a gente também os grupos do Projeto Conviver, né? Aqui do município, né? São mais de dez grupos, se não me engano, são dezessete grupos, né? Juntamente com a Secretaria do Esporte e Lazer, né? A Vânia e a Lisandra coordenam esse projeto. Esses grupos também vão estar participando, maturidade ativa, temos um grupo de Vestfalha que está vindo, um grupo de Antagorda que também confirmou presença, né? E caso tenha pessoas que tenham interesse em participar, serão bem-vindas, então o evento vai acontecer na Univates, no teatro, né? Então temos bastante espaço. Mesmo que não seja de nenhum grupo, se tiver vontade de participar, fica aberto. As pessoas são bem-vindas porque o evento é gratuito e pessoas são bem-vindas acima de sessenta anos, né? Ou se alguma pessoa se interessar, né? Pela temática. É, principalmente, né? Essa questão que vocês apontam em relação ao COVID, o que a gente percebe? Aqueles que estão vacinados, eles querem mais é conviver com as pessoas, sair das suas casas e estar na ativa. Nós, como projeto de extensão da Univates, a gente está dentro, hoje, trabalhando junto a um lar de idosos, né? O Tabita, e foi bem difícil pra nós, no início, não podermos estar com eles próximos. Nós ficávamos na grade do lado de fora, né? E agora a gente já adentrou ao lar, já usando os EPIs e agora já retirando os EPIs, agora talvez vamos ter que retornar a eles, né? Por proteção também, porque é um grupo mais fragilizado lá dentro do lar. Mas, enfim, as pessoas da comunidade, os idosos das nossas comunidades, a gente percebe não só municipal, aquilajado, mas regional, né? Principalmente, eu olho porque eu vejo as vezes acontecendo os bairros de idosos aqui na nossa região e eles estão muito ativos dentro dos bailes e isso é importante, porque, querendo ou não, o ser ativo, estar convivendo com as pessoas faz com que também a longevidade seja com qualidade de vida. Então, isso é uma questão que a gente vai discutir justamente nesse evento, né? O ser ativo, o quanto a gente precisa estar ativo e mantendo os cuidados com a saúde, né? O COVID é uma, é um, é sim algo que a gente nos preocupa, mas graças a Deus, as vacinas, acredito que vão minimizar bastante os efeitos. Claro que a gente ainda não sabe o quanto essa variante vai ter a cobertura ou não, se vai estar provocando um aumento no, de hospitalização e de UTIs, né? Que isso é uma questão que ainda não tem como mensurar. É, sobre a programação, então, né? Dia 21, na próxima segunda-feira, então, a partir das 13 horas, nós estaremos recebendo, né? As pessoas, no Teatro da Univates, às 13h30, então, teremos um bate-papo com a Lestranda Broth e a Fernanda Scherer, sobre envelhecimento atível e saudável, e às 14h30, então, teremos o espetáculo de humor, show da Herta, do Grupo Arte, produções, né? Que o Betinho vai contar causos, fatos, né? Da vida cotidiana aí, de uma idosa, né? De uma senhora que, que tenha coisas engraçadas pra contar pra gente, né? Então, a ideia é a gente encerrar ali pelas 15 pras 4, 10 pras 4, né? Pra, pro pessoal também poder se deslocar até suas residências, né? Tudo de forma gratuita, não precisa fazer inscrição, é só chegar, a gente vai ter uma equipe também recebendo as pessoas lá no Teatro da Univates. E acho que é importante a gente se orientar ao Conselho Municipal de Idoso de Lajado, que, né? Nós também fazemos parte desse Conselho e, dentro do Conselho, a gente discutiu que ações mais poderiam ser feitas, né? Para os idosos, era pra ter sido em outubro, mas não conseguimos conciliar o teatro com os dias disponíveis também no grupo, pro teatro, né? Que a gente também queria brindar eles com um belo espaço, né? Então, acreditamos que muitos idosos não conhecem ainda o Teatro da Univates, né? É mais uma forma também de a gente, da gente apresentar esse lindo espaço que a cidade oferece, né? Nesse grande evento que a gente está realizando. Quantas pessoas vocês estão esperando? Atualmente, hoje nós já temos 500 pessoas confirmadas. Mesmo sem a inscrição necessária, já tem 500 confirmadas. E pode chegar a quantas, vocês imaginam? A mil e cem, mais ou menos, né? A gente está esperando em torno de setecentas, oitocentas pessoas. Quem sabe, né? Alguém que está nos ouvindo agora, que daqui a pouco, né? Não tem feito muitas atividades, seria um bom momento pra conhecer o teatro. Mesmo que não faça parte, né? Mesmo que não faça parte. Qualquer pessoa, inclusive, se quiser com um familiar mais jovem, pode também. Pode acompanhar, né? Pode, pode acompanhar. Porque a gente sabe que, às vezes, alguns idosos têm dificuldade de deslocamento, né? Acesse até de locomoção pode vir acompanhado por alguém. É, lembrando que esse evento, então, é uma parceria entre o Sesc Lajado, Univates, Conselho Municipal do Idoso e Prefeitura Municipal de Lajado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e também tem patrocínio do Centro Auditivo Escute Bem. Débora Malmanonemacher e Alessandra Brod estão conversando conosco sobre esse evento, então, que acontece na segunda-feira, nono encontro regional de idosos do Vale do Itacoari. Continua sendo 60 anos, né? Idosos. Sim, 60 anos. Por mais que é difícil de tu olhar pra uma pessoa de 60 e chamar ela de idosa, mas continua valendo. Qual é que é o perfil das atividades que vocês realizam? É mais mulher, continua sendo mais mulher? Sim. É que assim, a gente tem essa questão de, do, do envelhecimento humano, que ele tem a feminilização do envelhecimento, que isso é uma questão de dados de IBGE, que cada, a cada década de 60, 70, 80, tu vai, ou percebendo esse perfil de idosos, é sempre quase vai aumentando, dando o dobro de mulheres em relação ao número de homens, né? Isso é fato. Se cuidam mais também, procuram um médico, né? É, tem a questão dos cuidados com a saúde, né? A alimentação, e realmente aqueles que saem de casa mais daí são as mulheres, porque elas estão querendo procurar a qualidade de vida, conviver com as pessoas, não que os homens não participam, já mudou bastante, a gente percebe um avanço, mesmo que seja mínimo, de homens procurando também sair de casa, não ficar mais tão parado, ser mais ativo socialmente. Mas a gente sabe que dentro dos grupos de convivência, né? Nem sempre os homens estão ativos totalmente, né? Muitos até por trabalho, continuarem trabalhando, né? Não se aposentam como a mulher que às vezes para assistir, aí existem as mulheres que também são donas de casa, e elas acabam estando mais presente nessas atividades, que são geralmente durante o dia que a gente desenvolve, tanto no Sesc, quanto dentro dos grupos também, em CRAS, nas prefeituras, ou até na Univats. Hoje, já nós, como projeto de extensão, não temos ação diretamente com os idosos que participam, mas tem a hidroginástica, na musculação, tem os horários que são exclusivos para pessoas da terceira idade. Quem quiser participar do grupo maturidade ativa, como é que faz, Débora? Ok. Não tem mensalidade, então qualquer pessoa pode participar da maturidade ativa, então tendo acima de 60 anos. Também a questão de homens e mulheres, eu tenho 99% no grupo são mulheres, eu tenho um homem participando, que é esposo, né, de uma das senhoras que frequenta, e fazer o cadastro no Sesc, né, e já pode participar das nossas atividades, né, então a gente tem passeios, atividades de integração, oficinas, né, então é um grupo muito divertido e eu sempre digo amigável, né, as pessoas vêm lá realmente para estarem socializando umas com as outras e também não esquecer o trabalho voluntário e social que a gente realiza aqui na comunidade. Tá certo, muito obrigado pela presença de vocês, um bom encontro então na segunda-feira e boas atividades, né, se a Covid assim permitir também daqui para frente, né, que bom que a gente tem esses grupos aí para movimentar, para fazer com que a geração mais antiga, ou alguns falam a melhor idade, né, tenha também essas oportunidades aí e a gente sempre vê muita alegria nesses grupos. Legal, muito obrigado pelo espaço, né, e até segunda-feira, então a partir das 13 horas no Teatro da Univates. Muito obrigada, acho que são anjos da guarda desses grupos aí, né, os trabalhos que vocês realizam. Muito obrigada. Parabéns e até a próxima, né? É, estaremos. Certo, sempre que quiserem conversar estamos disponíveis, envelhecimento é um tema que sempre gera bastante assunto. Cada vez mais pessoas estão nessa faixa etária. Onze horas, trinta graus e seis décimos é a temperatura enlajado, vem aí o Independente Notícias com Marcelo Cardoso.